Caminando o somador e o cabelo frio Quero chegar dentro do meu mar e frio É amor, é paixão É a piscina do meu mar e frio Caminando o somador e o cabelo frio Quero chegar dentro do meu mar e frio É amor, é paixão É o próprio do fogo do meu É paixão É tu, é que eu É que é tua Eu não tiro a peito Eu quero amar Eu quero ouvir Quando o canta vai descendo Até o chão, 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 chão A renda do seu papo é um desafio Chega com tudo, não arrepio É amor, é paixão É confiração mesmo, eu A renda do seu amor Quando o seu papo é um desafio